A Prefeitura Municipal de Propriar, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nos dias 24 e 25 de abril o primeiro mutirão de cirurgia de pterígio, que foi realizado no Hospital Regional da Cidade. Esta ação conta ainda com as parcerias da Fundação Hospitalar de Saúde e o Instituto Oftalmológico de Sergipe, que promoveram mais de 250 cirurgias realizadas em usuários dos 16 municípios da região do Baixo São Francisco. Uma doença natural, tanto de envelhecimento, apesar de que a gente tem pessoas jovens também que tem diagnóstico de pterígio, mas a gente tem reduzido bastante os problemas oftalmológicos da nossa regional. É uma coisa muito bacana, principalmente para a gente que somos humilde, que teremos condições de pagar uma cirurgia, que é muito caro. Deu um prato que o meu almoço não enxergava direito, né? E agora, com certeza, eu vou enxergar melhor. E é importante para todo mundo, para toda a família. O prefeito está de parabéns, né? O prefeito e os secretários de saúde colaboraram com isso. Para mim, eu estou achando importantíssima essa cirurgia de pterígio. Todos os pacientes saíram com um kit pós-cirurgia, que contém óculos escuros, lenços especiais para os olhos e colírio, além de contar com acompanhamento pós-cirúrgico. É importante nessa ação, em conjunto com as secretarias, onde estamos fazendo quase 300 cirurgias de pterígio, já que fizemos no ano passado mais de 400 cirurgias de catarata, 1.200 triagens de glaucoma e agora, esse sucesso dessa cirurgia de pterígio está de parabéns a todos os secretários da região, secretários de saúde e de propria, a administração que tem feito o melhor para o povo de propria e de toda a região. Prefeitura da cidade, propria uma nova história.